Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Nessa semana, a Netflix liberou fotos inéditas da segunda temporada, na verdade, as primeiras fotos da segunda temporada da série The Witcher. E como vocês sabem, aqui neste canal somos apaixonados por Geraldão. Inclusive, fizemos uma super cobertura na primeira temporada. Se por acaso você perdeu algum conteúdo nosso, eu vou deixar o link da playlist de The Witcher aqui na descrição. Assim como o link do nosso Instagram, arroba coxinha nerd, pra vocês acompanharem todos os lançamentos em primeiríssima mão, quando sai uma foto, quando sai um teaser, quando sai um trailer ou qualquer conteúdo do nosso bruxão maravilhoso de todos os tempos. Mas hoje eu vou falar aqui sobre o que a gente já pode esperar pra essa segunda temporada de The Witcher, já que a história está caminhando e, finalmente, as linhas do tempo se encontraram. Então, bora lá! A segunda temporada de The Witcher foi confirmada assim que a primeira terminou e, logo no início desse ano, já começaram as gravações e produções da segunda temporada. Mas, por conta da maravilhosa pandemia deste ano, em março, todas as gravações de The Witcher foram pausadas e a produção ficou aí sem ter a mesma janela de lançamento que teve em 2019. Tô falando de dezembro, que seria perfeito pra gente receber a segunda temporada da série. Mas, se a dona Netflix começou a liberar fotos, é que provavelmente, em algum momento aí, pelas próximas semanas, deve sair um teaserzinho ou, pelo menos, uma data. Saiba que, assim, sair qualquer conteúdo de vídeo sobre a segunda temporada de The Witcher, teremos reaction aqui no canal, obviamente, porque estamos muito ansiosos, assim como todos vocês. A primeira foto que a Netflix liberou foi a foto de Get Out the Rivia, nosso protagonista máster de todos os tempos, o Geraldão. E ele tá com uma armadura nova, com uma roupa completamente diferente e, ali, muito mais bronco, parece, na imagem, mais preparado pra uma nova aventura e para novas guerras. Pra quem não sabe, não acompanha muito o universo dos jogos ou até do RPG, todo guerreiro dá uma atualizada na sua armadura quando vai evoluir as suas aventuras. Depois que se vence uma guerra, geralmente, essa é a primeira coisa que um guerreiro faz. Então, nada mais justo que o nosso Geralt traga aí uma nova roupa maravilhosa pra segunda temporada de The Witcher. O encontro que todo mundo esperava pro final da primeira temporada e que se realizou é o de Ciri com o nosso Geraldão. E na foto da nossa querida protagonista, Ciri, a gente tem aí uma roupa mais evoluída. Ela agora tá em treinamento, ela tá junto com o Geralt. Ela tem uma adaga nova, tem uma segunda foto aí que a Netflix liberou e, provavelmente, a gente vai ver mais dos dois juntos. E isso, eu falo já já, é uma trama um pouquinho diferente dos livros, mas que tem aí um adiantamento e até uma correção pra algumas coisas que já saíram nos jogos e tudo mais. Então, eu acho que vai ser uma trama muito legal pra gente poder acompanhar o desenvolvimento do relacionamento dos dois. E no terceiro dia veio a foto da dona toda poderosa da série Yennefer. E ela tá presa, tá machucada, tá chateada. Não pise no pé de dona Yennefer, pois a série The Witcher resolveu pisar. E o que todos nós queremos saber é quando vai rolar o segundo encontro de Geraldão com Yennefer, esse casal perfeito, sem defeitos, que todos nós tipamos com alegria. Eu ouvi contas de seu tipo, Witcher. Para quem não sabe, já foi falado pela produção da série que essa primeira parte da história que a gente viu, a primeira temporada, era necessário que tivessem três linhas do tempo diferentes por conta da posição da história de cada um dos personagens. O próprio Geralt e a Yennefer se encontraram em dois momentos diferentes das suas próprias histórias, enquanto a história da série só se uniu a eles realmente no finalzinho da primeira temporada. Mas agora, para a segunda temporada, podemos esperar todo mundo junto o tempo inteiro, pelo menos na mesma linha do tempo, por mais que eles não estejam na mesma ambientação. Mas isso já facilita muito para a galera que achou a primeira temporada de The Witcher muito confusa. O produtor da série The Witcher, Tomek Bagginski, acho que é assim que fala o nome dele, já deu entrevistas falando que a primeira temporada foi baseada nos contos The Last Wish e que, na verdade, nunca foi uma base de cópia. Nunca foi da ideia da Netflix pegar os contos de The Witcher ou então o jogo The Witcher e criar uma adaptação copia e cola. A ideia deles era sempre pegar aquele universo e aqueles personagens e os principais acontecimentos, claro, e fazer uma adaptação inspirada em criar o seu próprio universo, criar as suas próprias aventuras, talvez colocar ou tirar algum personagem que não faz muito sentido para contar uma história verdadeiramente original para a galera que é muito fã desse tipo de aventura. E eu já posso dar minha opinião pessoal aqui e dizer que de todos os canais que eu já vi até esse momento adaptarem grandes sagas para séries, eu acho que a Netflix está acertando muito, assim, disparada comparada com os outros. Porque para The Witcher, como tem muita informação e muito conteúdo e muito detalhe, ela está conseguindo separar determinadas menções, por exemplo, que rolaram na primeira temporada, como a conjunção das esferas e tudo mais, vão ser criados spin-offs, tanto em live action quanto em animação, depende muito do caminho que ela está querendo seguir, a gente já tem dois spin-offs confirmados, pelo menos, para poder desdobrar ali esse termo que foi apenas mencionado na primeira temporada. Eu acho que é uma estratégia muito inteligente, que pode render, inclusive, outras audiências, chamar outros públicos diferentes para consumir a série principal, que é The Witcher. O produtor também comentou que tem mais do que conteúdo suficiente para fazer sete temporadas, pelo menos, de The Witcher, e a gente sabe disso. Tem muita história para contar, tem muita aventura, e se eles quiserem esquecer os jogos e esquecer os livros também, dá para inventar muita aventura maneira e super atual no universo de The Witcher. O que foi dito é que essa primeira parte da história foi muito baseada nas duas primeiras coleções de The Witcher, The Sword of Destiny e The Last Wish. Bebeu um pouquinho de outros contos também, mas que a segunda temporada já começa muito diferente. Eles já criaram novas aventuras, trouxeram personagens novos, criaram ramificações de roteiro ali, que vão expandir o universo de The Witcher e também o universo de outros personagens, que talvez não tenham sido tão protagonistas assim, tanto nos livros, quanto nas aventuras dos jogos. O fato é que a Netflix está decidida a criar o universo expandido de The Witcher, e nós, como bons fãs de aventuras medievais, aventuras épicas, aventuras fantasiosas que somos, estamos aqui ansiosos para conferir tanto a segunda temporada de The Witcher, quanto todos os outros conteúdos de spin-off que a Netflix for lançar também. Comenta aí o que você espera para a segunda temporada de The Witcher. Eu estou aqui roendo as minhas unhas, esperando pelo menos uma data. A Netflix não liberou nem a previsão quando, mais ou menos, ela vai lançar essa série. Então estamos aqui torcendo, afinal de contas, queremos ou não queremos a segunda maratoxinha de The Witcher aqui no canal. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião e fala o que você achou dessas primeiras fotos da segunda temporada de The Witcher. Beijo e até a próxima. Tchau! E aí E aí Eu vou ter essa chance. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma